Boa tarde pessoal, tudo bem? Não, não, não vou falar de leite condensado dentro de chiclete, tá gente? Pelo amor de Deus, falar de leite condensado e chiclete? Não gente, pega a mão, vou falar da SLZ Calçados. A SLZ Calçados pessoal, é uma empresa francana, genuinamente francana, que produz sapatos masculinos em sintético e couro e também fabrica tênis e tem uma linha de cuturno feminino. Nós fabricamos cintos e um porta cartão para colocar cartão de crédito, tá? Eu venho aqui hoje para falar para vocês sobre fraude, tá? Fraude é uma coisa muito perigosa pessoal, muito perigosa. De quem vocês vão comprar? Na internet, ouvir o WhatsApp? Pesquise primeiro pessoal, é muito perigoso. Pessoal é fralda assim de uma forma, é muito fácil fraudar, tá? Para começar, eles colocam o produto num preço bem abaixo do que é o preço de mercado e ninguém faz milagre pessoal, ninguém faz milagre. A fábrica não ganha muito, a fábrica não ganha muito num produto, ela ganha no volume, na quantidade. A empresa produz bastante e produz muito e depois ela ganha um pouquinho em cada par de sapato produzido. Agora o pessoal oferece aí na rede um preço que não existe. Aí o que que acontece? A pessoa se sente tomada por aquele preço, levar vantagem, né? Porque o brasileiro adora levar vantagem e acaba depositando o dinheiro na mão de algum golpista. Eu quero dizer para vocês, pessoal, que nós aqui, às vezes podemos até demorar um pouquinho para responder as perguntas, mas nós atendemos via WhatsApp as vendas de atacado, né? Mas nós temos conta no Facebook, nós temos página no Instagram, nós temos esse canal aqui no YouTube, queria aproveitar para pedir para você se inscrever no canal, dar uma curtidinha aí, compartilhar o vídeo, tá? Nós temos um blog que descreve, mostra todos os nossos produtos com preço, com foto, tudo direitinho. Agora o golpista, ele pode ter, tá? Algumas coisas. Mas o golpista, por exemplo, ele responde a sua pergunta a qualquer hora. Muitas vezes você aí reclama, né? Ah, reclama, tá reclamando que a gente não, que a gente não responde a pergunta imediatamente. Nós temos um horário de trabalho. Nós estamos aqui para te atender das 10 da manhã às 17 horas. O que que acontece? Nós não podemos ficar respondendo pergunta a noite inteira. Agora o golpista responde, porque o que o golpista quer? Ele quer pegar o seu dinheiro, entendeu? Então, não precisa, pessoal, comprar necessariamente da gente. De repente você vai comprar calçado para revender aí na sua cidade, vai comprar confecção, tênis, botina, sandália, boné, qualquer coisa que você for comprar, tá? Pesquise a fronte, pessoal. Pesquise, veja se o cara tem um endereço, organiza, vê se ele está naquele endereço mesmo. Faça uma chamada de vídeo. É muito importante para que você tenha certeza de onde você está comprando, tá? Nós atendemos no Brasil inteiro, temos produtos para atender com preços de fábrica, tá? Lembrando que quem fabrica, pessoal, vende mais barato e nós somos os fabricantes. Então, milagre não existe, tá? Há dias agora, entrou em contato uma pessoa com a gente que tinha comprado os nossos produtos de uma terceira pessoa, tá? Essa pessoa vendeu os nossos produtos por quase a metade do preço. Recebeu o dinheiro e não entregou o produto. Então, isso é muito sério, pessoal, muito sério, tá? Golpista tem muito, tem muita gente trabalhadora, mas tem muito golpista também. Então, tome cuidado, o seu dinheiro é difícil de ganhar para você ficar colocando em qualquer lugar, tá bom? Não deixe de acessar o nosso blog, tá? Ele vai aparecer aí na sequência desse vídeo, tá bom? Não esqueça de dar uma curtidinha aí nesse vídeo, tá? E se inscreva no canal, que aí você vai estar a par de tudo que acontece aqui, tá bom? Um grande abraço para você, muito obrigado e desculpa não falar de leite condensado, tinha que colocar esse nome para dar bastante audiência. Só para você saber, a palavra leite condensado foi mencionada no Twitter em 2020, o ano inteiro, 770 mil vezes. Só ontem, no Twitter, a palavra leite condensado foi pronunciada mais de um milhão de vezes, tá? Então, isso é uma curiosidade que eu tô falando para vocês, tá bom? Um grande abraço, bye bye, venha ser nosso cliente, pessoal. Grande abraço, até logo! Sou do Mossoró, Rio Grande do Norte, né? Não sei o seu nome, mas eu agradeço você também pelo seu empenho que você tá tendo aí e peço desculpa, assim, por tá me incomodando aí, porque realmente eu não queria ficar no prejuízo, não, né? Porque eu trabalho de motorista e minha mulher vende uns calçados por aqui e aí eu encontrei esses calçados na internet e gostei muito, achei muito bonito, muito confortável pelo jeito. Aí peguei o cara errado, né? Peguei o cara errado que fez essa sacanagem comigo, mas se você precisar de alguma coisa aí é só falar comigo aí que eu tô aqui para ajudar também. Eu sou do Mossoró, Rio Grande do Norte. O que ele me passou, tá aí, ele fez um cadastro lá na empresa dele, tudo direitinho, passando o valor desse calçado, desse preço aí, que depois que eu paguei foi que eu fiquei desconfiado mais ainda, porque eu achei muito barato, entende? Eu não sei quanto é que vale um, quanto é que é só um tênis desse pra revenda, então eu fiquei assim aí, mas tá aí, tudo aí, tudo certinho aí, se tiver, se quiser minha conversa desde o começo com ele, também eu mando aí pra vocês aí. O valor que ele me passou, tá aí, ele fez, o primeiro preço que ele tinha me passado era de 36, 36 reais, certo? Aí ele fez aquela tabela lá, aquele cadastro, disse que teve um desconto, aí ficou por 27, aí eu fiquei bem assim, aí já tinha feito o depósito, aí só, só fez me apegar com o dele, mas, não fez o que fez, mas vai ser resolvido, com fé em Deus. Porque o primeiro, o primeiro preço que ele tinha me passado era de 36, 36 reais. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto